Fala galera, bem vindos ao meu canal, se ainda não é inscrito, já se inscreve aí, não custa nada E o vídeo de hoje é um pouquinho fora assim do tema do canal Que é o famoso quem lacra não lucra Eu vou provar que é o contrário, quem lacra lucra e muito mais do que quem não lacra Roda a vinheta Galera, o negócio é o seguinte, você deve ter ouvido muito falar Ai quem lacra não lucra, quem lacra não lucra e tal Cara, ao contrário, quem lacra lucra demais, lucra muito mais Porque é o seguinte, marketing, propaganda pra venda é coisa pra nós, pequeno, fodido, simples mortais A gente precisa de marketing pra vender, tá ligado Eu preciso postar na minha oficina, que eu sou mecânico e tal Pra cada mil pessoas que vê uma trazer o carro Cada mil pessoas que vê duas comprar uma camiseta minha Pra nisso, culturalstore.com.br Cara, agora, grandes empresas não precisam, tá ligado Tipo, um Carrefour não precisa de marketing Você vai entrar no Carrefour e você vai comprar Só precisa saber que existe um Carrefour no seu bairro Basta Então, cara, pra que que é o marketing deles? O marketing deles é simplesmente pra pagar o pedágio, tá? Pra eles poderem ganhar na mão de obra Tipo assim, vou dar um exemplo de uma empresa aqui Vamos supor Um mercado Melhor, uma loja de óculos, tá? Não vou citar nomes aqui Você imagina uma loja de óculos que paga um salário merreca Tá ligado? Comissãozinha de 2, 3% ali Óculos de 100 conto, o cara vai ganhar tipo Nem 10 reais se ele vender um óculos E esse cara Ele trabalha Tipo, domingo Até 8, 9 da hora da noite, né? O cara trabalha de semana Sai 10 horas do shopping 10 e meia, 11 horas Chega em casa todo dia meia-noite No dia seguinte tem que sair pra trabalhar Esse cara trabalha pra caralho, tá ligado? Esse cara, tipo Ganha uma merreca Trabalha demais E ninguém fala nada, tá ligado? Você não vai ver na internet Ninguém atacando essa empresa por maus tratos ao funcionário Por quê? Porque essa empresa paga o pedágio Essa empresa diz que aceita a diversidade Não, pode trabalhar de brinco Pode trabalhar de saia Não, porque a gente levanta a bandeira LGBT A gente levanta a bandeira disso Fora abuso, tá ligado? Os caras seguem a cartilha dos chatos da internet Que o progressista é chato Eles vão seguir essa coisa Eles vão seguir Essa cartilha Bonitinho, arrisca Pra poder abusar do funcionário, tá ligado? A maioria das empresas Maluco Todo mundo fala, tá ligado? A mesma galera que reclama de lei trabalhista Na internet É a mesma galera que aplaude empresa Que usa trabalho escravo da China Trabalho escravo da Índia, tá ligado? Os caras aplaudem Por quê? Porque essa empresa pagou o pedágio Então quem lacra, lucra Tá ligado? Pagou o seguinte Heineken Essas empresas de cerveja Tal Amistel Você fala Cara, quem é o consumidor de cerveja no Brasil, mano? É o tiozão barrigudo, tá ligado? Que dá uns tapas no filho se ele usar brinco Que não deixa o filho ter cabelo comprido Esse é o consumidor de cerveja Mas quem que eles colocam na propaganda Pra quem que eles enchem de dinheiro? O chatinho da internet O pessoalzinho Ai Ai O pessoalzinho Tchola da internet Essa galera que recebe dinheiro Ingressos pra Lula Pra Lusa Pra fazer propaganda Olha, gente Essa empresa apoia a diversidade Tá ligado? Tá lá O cara fudido da coluna De carregar caixa de cerveja No boteco Pros bebão do bebê Tá ligado? Fudido Ninguém vai olhar por esse cara E vai falar assim Olha A empresa tal de cerveja Abusa do funcionário Nunca Nunca vai falar Por quê? Pedágio tá pago Então, cara Esquece isso De que quem lucra Não lacra Tá ligado? Os caras desenvolveram uma forma Muito foda De ter mão de obra de graça Tá ligado? Nem na escravidão Custava tão barato Ter um funcionário Como com uma empresa Que lacra Tá? E não é a questão da esquerda Tá surgindo empresas De direita também Patriota Tal Bandeira do Brasil Pra caralho E tá lá A tia Dona Filomena Trabalhando no domingo 10 da noite Por um salário mínimo Né? Então Não cai nessa não De quem não lacra lucra Quem não lacra lucra Muito Por isso que eu já aceitei Também Que eu nunca vou ter um patrocínio Nesse canal Eu acho Tá ligado? Quem sabe aparece alguém Por isso que eu trabalho Igual o Silvio Santos Vendendo o Jequiti Tá ligado? Eu vendo o meu produto Por isso que eu falo pra vocês Vocês gostam do canal? Tá ligado? É De vez em quando eu falo Com o Pix na tela Aí eu não gosto também Porque eu não gosto Sei lá Fica meio chato Mas Quem quiser também Quem gosta do meu conteúdo Quer patrocinar Tá aí o Pix Mano Vendo minhas camisetas Você que tem carro aí Mora em São Paulo Precisa de um mecânico Eu não sei se eu sou o melhor Mas eu sou um cara atencioso Um cara que capricha E tenta ser o mais honesto possível Tá ligado? E é por isso Tá ligado? Se quer me ajudar Traz Traz serviço pra mim Compre minhas camisetas Tipo Teve uma grande empresa Que patrocina A maior galera de carro Veio aqui Adoro Me adorou Adorou meus números Porra Sai do caralho Isso Aquilo E tal Me abraçou Me deu uns brindes Aí Nunca mais se viu Né? Veio aqui Numeroso Barraco Nunca mais apareceu É como que é Lula Racionais? Numeroso Barraco Fez uma par de perguntas Nunca mais apareceu Filhos da puta Foi isso que fizeram comigo Né? Então ali Eu percebi Que vai ser difícil Porque eles vão patrocinar Quem? Eles vão patrocinar Casimiro Período de certezas Um monte de bosta Inútil Tá ligado? Os caras vão patrocinar Os caras neutro Os outdoor em branco Que os caras podem ir lá Enfiar a opinião deles Ó Quero que você fala disso O cara vai falar Aqui não vai ter isso Então É isso galera Lembre-se disso Quem lacra Lucra Tá Ah porque a Netflix Perdeu Relaxa velho Você acha que a Netflix Perdeu alguma coisa Irmão Tá ligado? É tipo o cara Que tem um bilhão Perder cem mil Não Não terem nada Isso é É crise É bagulho de mercado É sim mesmo De investimento Tá ligado? Crise Não acha que Porque você cancelou A Netflix Porque teve O bagulho Que teve desenho De gay lá Que você Que você Que você fez A Netflix Falir Não A Netflix Tá ganhando Muito dinheiro Quem lacra Lucra Pra cacete E infelizmente É isso galera É nóis Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Compre camiseta E pau no gato